Já você sabe filmar? Já! Eu só inclinou um pouquinho um pé. Na frente? Uhum. Ah! Chega! Que legal! Que legal! Que legal! Estou indo para o outro. Estou indo para o outro. Ooooo! Pronto. Acaba de me filmar. Terminei o vídeo. Não! Terminei o vídeo desta forma. Jovem! Acabei por quebrar o braço. Meu Deus! Para com isso! Pronto. Vídeo encerrado. Chega! Não quero mais! Não quero mais! Chega! Cuidado! Já não arrisco.